Assim ficou o chaveamento da Comebol Libertadores. Chegamos às fases semifinais, ou seja, temos aqui mais dois jogos para que essas equipes possam chegar à final e aí em um jogo único possam ser campeões. Temos aqui o Boca Juniors de um lado contra o Palmeiras. O Boca que eliminou o Nacional do Uruguai e logo em seguida eliminou o Racing da Argentina, chegando assim à semifinal. O Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro pelo terceiro ano consecutivo e depois eliminou o Depor Chifreira de forma tranquila. Já do outro lado temos o Internacional que eliminou o River Plate nas oitavas de final e logo em seguida o Bolívar nas quartas. E temos o Fluminense que vai enfrentar o Internacional, eliminou a Argentina no Junds e logo em seguida eliminou o Olímpia na fase quarta de final. Duelos históricos, né? Boca e Palmeiras se enfrentam mais uma vez em semifinal na última em 2018 deu Boca. Internacional e Fluminense se enfrentam pela primeira vez em uma fase semifinal de Libertadores. Minhas caras e até que aí mata-mata aí de Libertadores. Mas e aí, quem chega na final e quem vai ser campeão? Comenta aí.